A CNA tem forte atuação no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esta semana aconteceu a reunião do Grupo de Trabalho que define critérios para a produção de compostos e resíduos sólidos orgânicos. Mais conhecido como Grupo de Trabalho GT da Compostagem. O grupo trabalha para finalizar uma proposta de resolução sobre o assunto. E quem vai explicar como isso afeta a vida dos produtores é o assessor técnico da CNA, João Carlos de Carli, que está aqui com a gente. Muito bom dia. Bom dia. Primeiro vamos explicar qual é o tema discutido nesse grupo de trabalho. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei nº 12.305, de 2010, ela tratou que todo resíduo de uma atividade econômica ou até da sua casa tem que ter uma destinação própria. Este GT está tentando tratar toda essa questão de como você pegar o resíduo e transformar em compostagem, transformar naquele adubo específico para você poder utilizar. Ou como você vai, essa parte que você não vai transformar em adubo, como você vai fazer a destinação final dela em aterro sanitário ou alguma coisa. Isso que o GT está tratando. Agora, qual o impacto da proposta de resolução do CONAMA poderá trazer para o setor agropecuário? Qual a importância de acompanhar toda essa discussão? A grande questão que a gente coloca é em relação ao esterco dos animais que nós fazemos a criação. Bovino, caprino, ovino, o que for. Eles estão colocando que o GT, o GT está colocando que o esterco é um resíduo e esse resíduo deve ter o licenciamento ambiental daquela área que você vai tratar esse resíduo para transformar no composto orgânico, que a gente chama de adubo. A grande questão é a burocracia que isso vai trazer para a gente. O Estado vai ter condições de ir em todas as propriedades rurais para tentar fazer o licenciamento ambiental? Nós conseguimos colocar isso dentro do texto. O licenciamento ambiental já está começando a ser retirado do texto, pelo menos na parte que nós estamos, da agricultura, porque no nosso pensamento, esterco não é resíduo, esterco é matéria-prima. Nós fazemos um ciclo, nós pegamos o esterco do animal, fazemos a compostagem, tratamos ele e devolvemos para a lavoura. Então, para a gente, não é um resíduo, é matéria-prima e isso é importante a gente colocar isso no GT. Ok, agradecemos então a participação do assessor técnico da CNA, João Carlos de Calho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.